E se uma quimba, singa my records Não sei o que dizer, eu não digo nada Não sei o que fazer, fico sem palavras Fico toda sem ação, quando tá distinta Não adianta dizer que não, porque não é verdade Lost, we're so fretless, need you here to make it rain Don't go, stay here, can't you see, I need you here My heart, my home, everything, I need you girl Parece que move over there, she means a baby don't like that Eu faço o que faço, mas tu pertenço Não diga para os amigos, porque eu te amo Te quero pra mim Yeah, yeah, yeah O racho das jovens querem dinheiro Há famos por volta, por isso nego Te quero pra mim Yeah, yeah, yeah Só quero a ti mulher, porque és pretente Primeira dama, tu tens que ser E eu, presidente Cuidado, cuidas de mim sempre, porque você joguinho no lado Amigo, no do marido, sigo namorado Não vou, ooh, be my girl, so it's too Can't you see, I need you here, everything is so wrong I don't know what I'll do without you here I get through, body suck a move over there But ain't going nowhere Trying to do my best, to be by your side You're good, so fresh, so bright, so light Eu faço o que faço, mas tu pertenço Não diga para os amigos, porque eu te amo Te quero pra mim Champagne, two bottles, me and my girl We never use condoms, we trust each other Being faithful, she's so good, she's so faithful And she's staring at me There's no us, there's only we I like when she's staring at me Yeah, she says, I'll never leave you Cause you were my met Doesn't matter what happened, we stick to the end If we are broke, we don't let go Yeah, she's your baby and I love your soul I got everything and I do it with my own And cross, 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 different things with you No nigga, push me, I feel to you No nigga, I feel to you Yeah, yeah, yeah O resto das horas querem dinheiro Há famas com o homem que eu encalero Te quero pra mim Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Tu, tu Eu te pertenço Uh, 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 uh Obrigado.